Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um gelinho gourmet no sabor tortinha de limão. Muito fácil e fica uma delícia. Aqui eu já tenho reservado um litro de leite. Vocês acrescentam dentro do liquidificador, tá? Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado. Gente, esse gelinho ele fica muito gostoso, muito saboroso, vocês vão amar. E aqui, gente, vocês vão usar uma caixinha de creme de leite. E aqui eu tenho um suco midi no sabor de baunilha com limão. Se vocês acharem no mercado da cidade de vocês, experimenta usar. Gente, eu recomendo vocês usar esse suco porque fica uma delícia. O sabor dele é incrível. Vocês vão amar. E aqui eu tenho reservado três colheres de leite em pó. Vamos levar tudo para bater. Prontinho aqui, gente. Bati e aqui eu tenho um limão espremido. Vocês vão acrescentar aí e vai levar para bater novamente. É bem rapidinho. Prontinho aqui, gente. Já bati, tá bom? Então, aqui eu vou pegar a minha jarra que estava com leite e vou acrescentar aqui para a gente começar a colocar dentro do nosso saquinho. Já vou pedindo para vocês. Se vocês estão gostando da receita, já vai deixando o joinha de vocês. Compartilhe os nossos vídeos e aqueles ainda que não for inscrito aqui no nosso canal. Já convido para se inscrever, tá bom? Toda semana tem receita nova por aqui. Gente, aqui eu tenho um funil, tá? Eu vou usar ele para ajudar a colocar dentro desse saquinho aqui, ó. É um saquinho de gelinho, tá? São bem baratinhos. Vende no mercado de bastante, tá bom? Então, ó. Vocês vão pegar, vão abrir, vai colocar o biquinho do funil e vai começar a colocar o líquido que a gente bateu. Olha, gente. Vai colocando assim. Vocês deixam sobrar um pouquinho para vocês conseguirem dar o nozinho, tá bom? Não preenche tudo, não, porque senão vai ficar difícil de vocês dar o nozinho depois. Enrola bem enroladinho assim, ó. E já passa o nozinho que é bem rapidinho e prático. Alguns desses, gente, eu vou estar fazendo o de tortinha de limão e os outros eu vou fazer só o de limão mesmo, normal, tá bom? Que é um gelinho gourmet tortinha de limão. Gente, aí fica uma delícia. Vocês não têm noção. Fica bem cremosinho também. Gente, aqui eu estou com alguns biscoitos mãezena, tá? Então, vou ensinar vocês a fazerem agora o de tortinha de limão. Gente, pega e coloca dentro do saquinho as bolachas, tá bom? Vão colocando e quando vocês conseguirem colocar bem certinho, você quebra a bolacha dentro do saquinho. Ó, fica desse jeitinho. Aí vocês dão umas quebradinhas assim, ó. Três, quatro quebradinhas, tá bom? E vocês vão colocar o líquido aí. É bem simples, não é verdade, gente? E esse gelinho fica uma delícia, ainda mais nesse calorzão que nós estamos passando aí, né? Um gelinho desse pra refrescar é muito bom. Ele é muito saboroso também. Vocês vão ver. Faz aí na casa de vocês? Faz, experimenta. Depois vocês voltam aqui e deixam um comentário pra mim. O que vocês acharam do sabor desse gelinho? Ah, gente, quero muito saber também como que é chamada aí na sua cidade. Se é gelinho, se é dindinho, se é sacolé, tá? Aqui na minha cidade a gente chama bastante de gelinho mesmo. Olha, gente, fica assim, ó, desse jeitinho. É só vocês arrumar bem certinho e é rapidinho, fica pronto. Eu vou fazer em todos os meus aqui, gente. E já já eu volto aqui com vocês, tá bom? Tá bom? Gente, prontinho aqui, já fiz todos, tá bom? Me rendeu bastante, hein, gente? Me rendeu 24 gelinhos. Olha, gente, que delícia. Então, ficou alguns tortinhos de limão, tá bom? E o outro ficou normal, que é bem cremoso também, tá bom? Que é um gelinho gourmet, fica bem cremoso. Gente, uma delícia. Agora eu vou levar lá pro congelador. Vou deixar de um dia para o outro. Assim que ficar bem geladinho, eu volto aqui com vocês. Prontinho aqui, gente. Ficou bem geladinho aqui os nossos gelinhos gourmet no sabor de tortinha de limão. Ficou uma verdadeira delícia. Olha, gente, esse é o de tortinha de limão. Vocês precisam fazer essa receitinha na casinha de vocês. Porque rende muito e fica uma delícia. E se alguém aí tiver precisando ganhar aquele dinheirinho, é só vocês fazerem esse gelinho, gente, e vender. Vocês vão ganhar muito, muito dinheiro, tá bom? Olha, gente, fica uma delícia. Eu recomendo que vocês façam, tá bom? Olha, gente, vou quebrar esse daqui pra vocês verem. Vou até dar uma mordidinha, porque tá muito cremoso daqui, gente. Tá muito bom. Olha isso, gente, que delícia. Hum, tem como ficar ruim? Não tem. Só tem como ficar bom. Então, vocês façam na casa de vocês, tá? A receita foi feita com muito amor e muito carinho. Tchau, tchau!